Olha, EJ Cigão, gerada mexe do complexo da Brasília, puta De ponta a ponta, dominando tudo, parando tudo Naquele pick, hoje são os horas desse, mulher É o complexo da Brasília, porra 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 Gostar de um dia de noite, tá assim, você Só o miolo cometa, mas Só o miolo que trocajadão na puta de você, mano É 15 na cara, tá, porra É 15, só o miolo cometa, vai rodar tiro, porra Não, 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 não acredito que você que é hipóteo, porra Que é gracinha uma hora dessa? Quero ver segurar essa porra da seca do Iago Souza É só pedrada, não tem jeito Brasília tá lazer, nós não vai recuar Que nós é foda, todo mundo tá sabendo Só moleque sagaz que vem fumando nosso elenco Fumaça sobe, o QG fica pequeno Corta o baralho, se tiver onda tô dentro Um dos contatos não para de perturbar Já falei pra ela, não posso me apaixonar Depois do show, você sabe como é São uma, duas, três, quatro, cinco mulheres E se quiser bagunça, vamos bagunçar também Sabe que na pista não, não reza pra ninguém Nós quer a paz e ver o morro tranquilão Quero ver peitar, na nossa gestão Vai se abalar com o QG O blanco vai apertar Brasília tá lazer Lá não vai recuar Vai se abalar com o QG No blanco vai apertar Vai apertar Brasília tá lazer Lá não vai recuar Lá não vai recuar Lá não vai recuar Lá não vai recuar Passarada, levante Frisou Só quem já perdeu um amigo nessa pôr Só quem tá pronto pra guerra Bota o dedo pro alto aí, caralho Cansado de toda essa confusão, eu resolvi desabafar Tem hora que a vida é mão contra mão, mas nó não vai desanimar Na vida nó não pode se perder, cabeça sempre no lugar É foda mano até pra se manter, mas nó não deixa desejar Tô pronto pra guerra, vou guerrear minha favela Eu vou levar no meu peito, aonde for muito amor, muito amor Lá no céu, tem um amigo meu, tá tranquilo Ele tá com Deus, eu na pista, pronto pro calor Demorou, porque tô pronto pra guerra Foguei a Brasília, eu vou levar no meu peito Aonde for muito amor, muito amor Lá no céu, tem um amigo meu, tá tranquilo Ele tá com Deus, eu na pista, pronto pro calor Demorou, demorou, toquito Demorou, Zigão chegou Meu Deus, escuta aqui que eu tenho pra lhe falar Ultimamente meus joelhos nem dobram pra olhar Só nota baixa na escola, nada me faz entender E sei que não sou o filho que a dona Cláudia quer ter Essa vida de ilusão, porra me deixa volado Motivo da minha revolta, me sinto angustiado Eu ando sem direção, sem foco pra alcançar Talvez eu ache uma luz que possa me libertar Meu Deus, eu sei que me entende, mas pra quem tá escutando Deve tá se perguntando, que o cabelo tá falando Meu mano, o que eu tô falando é uma verdade escondida Que pra poucos interessa, que pra muitos sentidos Tenho o sentido do futuro, das coisas que tá por vir Papai no céu, me conceda tudo aquilo que pedir Feliz eu tô com a minha dona, sempre estarei firme e forte E que a separação só vem com a porra da morte Sonhou me vendo de eterno, ela de vestido branco Filho, trazendo aliança, eu e ela Se casando com uma casa muito linda É uma tarde de domingo, a família reunida E os verdadeiros amigos Jesus Cristo, por favor fica comigo Ouça meu pedido E proteja o teu filho Jesus Cristo, por favor fica comigo Ouça teu pedido Ouça meu pedido E proteja o teu filho Olha, complexo da Brasília É ruim de aturar a porra Olha, DJs e galas Só as melhores, só as melhores, não adianta De janeiro a dezembro, mas na bunda sempre vai ter que ouvir falar de nós Hoje acordei com a vontade tão grande de vir só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande de vir só botando, botando em você Oh, 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 oh Mulher vem foder Vem foder Oh, 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 oh Mulher vem foder Vem foder E de zegão se amarra E a menina adora O cabelo se amarra E a menina adora Eu vou botando, botando, botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando E eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta E de zegão se amarra E a menina adora O cabelo eu se amarra E a menina adora Eu vou botando, botando, botando E eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, eu botando Eu sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta Rebolou, me deixou de um pau durão Dizem chegando, chega cheio de Rebolou, me deixou de um pau durão Rebolou, me deixou de um pau durão Rebolou, me deixou de um pau Ai, 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 ai Deizem chegando, chega cheio de Ney safado, solta e churra Vaza a bunda, deixa eu não até o chão Que Deus quer, chega cheio de Ai, 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 ai Rebolou, me deixou de padrão Rebolou, me deixou de padrão Rebolou, nas ilhas musiquinhas Pra finalizar, manda pra elas assim, ó Manda pra elas assim, ó I, 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 I I, 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 I Olha, AJ Cigão, gerada mexe do complexo da Brasília na puta De ponta a ponta, dominando tudo, parando tudo Naquele peque, gostou só da sexta mulher É o complexo da Brasília, porra 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 Gostar de dia e de noite pra cima, senhor Só o miolo começa na... Só o miolo que troca a agadão na pulsa de você, mano É 15 na cara, né, porra? É 15 na cara, tira, porra, hein Viva essa porra Mas saba lá comer O bloco vai petar Brasília tá lazer Nós não vai recuar Passava a comer Oblá, vou apetar Brasília tá lá de ser Nós não vai recuar Que nós é foda, todo mundo tá sabendo Só moleque sagaz que vem formando o nosso elenco Fumaça sobe, o queijê fica pequeno Corta o baralho, se tiver ronda tô dentro Um dos contatos não para de perturbar Já falei pra ela, não posso me apaixonar Depois do show, você sabe como é São uma, duas, três, quatro, cinco mulheres E se quiser bagunça, vamos bagunçar também Sabe que na pista não reza pra ninguém Nós quer a paz e ver o morro tranquilão Quero ver peitar a nossa gestão Passava a comer O blá, vou apetar Brasília tá lá de ser Nós não vai recuar Passava a comer O blá, vou apetar Apetar Brasília tá lá de ser Mas não vai recuar Mas não vai recuar O fé Passarada, levante Frisou Só quem já perdeu um amigo nessa porra Só quem tá pronto pra guerra Bota o dedo pro alto aí, caralho Aí, ó, ó, ó Cansado de toda essa confusão Eu resolvi desabafar Tem hora que a vida é mão contra mão Mas nós não vai desanimar Na vida nós não pode se perder Cabeça sempre no lugar É foda, mano, até pra se manter Mas nós não deixa desejar Tô pronto pra guerra Vou guerrear minha favela Eu vou levar no meu peito Aonde for Muito amor Muito amor Lá no céu Tem um amigo meu Tá tranquilo Ele tá com Deus Eu na pista Pronto pro calor Demoro O que tô Pronto pra guerra Fogueia Brasília Eu vou levar no meu peito Aonde for Muito amor Muito amor Lá no céu Tem um amigo meu Tá tranquilo Ele tá com Deus Eu na pista Pronto pro calor Demoro Oi Doquito Demoro Se não chegou Olha Passarada Dripote Porra Ei Jay Jigão Essa aqui é teu pedido Meu Deus Escuta O que eu tenho Pra lhe falar Ultimamente Meu joelho Nem dó Pra paura Só nota Baixa Na escola Nada me faz entender E sei que não sou O filho Que a dona Cláudia Quer ter Essa vida De ilusão Porra Me deixa volado Hoje eu vou dar Minha revolta Me sinto Angustiado Eu ando sem direção Sem foco Pra alcançar Talvez eu ache uma luz Que possa me libertar Meu Deus Eu sei que me entende Mas pra quem tá escutando Deve tá se perguntando Que o cabelo tá falando Meu mano O que eu tô falando É uma verdade escondida Que pra poucos interessa E pra muitos intimida Tenho sede do futuro Das coisas que dá por vir Papai do céu Me conceda Tudo aquilo que pedi Feliz eu tô com a minha dona Sempre estarei firme e forte E que a separação Só vem com a porra da morte Sonhou me vendo Hoje é eterno Ela de vestido Branco Feio trazendo aliança Eu e ela Se casando Com uma casa muito linda Eu matarei de domingo A família reunida E os verdadeiros amigos Jesus Cristo Por favor fica comigo Ouça meu pedido E proteja o teu filho Jesus Cristo Por favor fica comigo Ouça teu pedido Ouça meu pedido E proteja o teu filho Olha Complexo da Brasília É ruim de aturar a porra Olha DJ Zigão Só as melhores Só as melhores Não adianta De janeiro a dezembro Vai na bunda Sempre vai ter que ouvir Falar de nós Frisou Olha Agora que é o crime Tá Agora é a putaria A paela De morrer Desigão Se liga nesse serpente Aqui é danado Hoje acordei Com a vontade Tão grande De vir Sabotando Botando Em você Hoje acordei Com a vontade Tão grande De vir Sabotando Botando Em você Mulher vem fuder Vem fuder Mulher vem fuder Vem fuder DJ Zigão Se amarra E a menina adora O cabelo Se amarra E a menina adora Eu vou botando Botando Em botando Esse é que tu gosta Tu gosta Tu gosta Eu vou botando Botando Em botando Esse é que tu gosta Tu gosta Tu gosta E DJ Zigão Se amarra E a menina adora O cabelo Em você amarra A menina adora Eu vou botando Botando Em botando Esse é que tu gosta Tu gosta Tu gosta Eu vou botando Botando Em botando Esse é que tu gosta Tu gosta Eu vou botando Eu vou botando É safada, sua cachorra, vada a bunda de rezar na teusão Que quer a gente agir afunçosa, aí vai os patinões Que me estoura o estudo que eu adoro Revolou, me deixou de padrão Revolou, me deixou de padrão Revolou, me deixou de padrão Pra finalizar, manda pra nós assim, ó Mulher mama aqui Mulher senta aqui É bola pra mim, tempo assim Mulher senta aqui É bola pra mim Eu vejo assim, tempo assim Eu vejo assim Tchau, tchau, tchau